Oi gente, então eu vou ler pra minha mãe, né, o poeminha que ela gostou, né, que fez parte da cartinha que eu fiz pra ela, né, e eu vou ler pra vocês e pra ela. Isso. Minha mãe. Ela é aquela que gostaria de ser, quando uma me tornar. Aquela que me fez crescer e jamais se envergonhar. Ela é uma verdadeira artista. Coloca piso e faz pintura. Sabe ser chique e mexida. Ela é levada criança e também mulher madura. Não gosta de me ver infeliz. Gosta de desvendar meu coração. Faz qualquer um ser feliz, disposta a dar sua mão. Gosta de fazer jacaré. Coloca piso como pedreira. Pinturas belas como uma maré. Essa mulher é arteira. Dá cinquinho. Dá cinquinho. Ela é generosa. Dá creditinho. Dá creditinho. De carteira é bondosa. Feliz dia das mães para a mãezinha, Alice, que faz pães e ama a resinha. Oh, Jesus, mais ama essa molequinha aqui. Oh, pai. Oh, Jesus. Muito obrigada. Que Deus deu, né? Tá minha filha linda aqui com a mamãe. Tá linda. Tá linda, né? Oh, glória.